Fala aí galera, tudo jóia? Hoje nós vamos fazer um shaft para banheiro. Ele vai ser feito com drywall, eu vou passar aqui as medidas para você, como é que é a instalação. Vamos fazer do início até o fim, passo a passo. Então fica ligado aí. Agora eu vou passar as marcações aí, beleza? Bom pessoal, aqui a gente já fez a marcação aqui, na verdade aqui já tinha um shaft. Só que é o seguinte, eles fizeram um quadrado, depois recuaram ele aqui e ficou vários dentes. Então como a gente vai revestir essa parte aqui do box com porcelanato amadeirado, a gente retirou o shaft e vai refazer ele com 80 centímetros. Vou mostrar aqui para vocês, aqui a gente já cortou aqui para fazer o lincho. Então o shaft, o que ele vai vir? Ele vai vir até aqui no acabamento para depois o porcelanato seguir direto. Então já peguei a medida aqui, joguei o promo ali para ver aonde que dava. E já achei aqui lá embaixo o squadro dele. O squadro aqui pessoal, costumo fazer assim. Não pegar a medida da parede aqui, pegar o squadro dessa parede aqui do box para cá. O que acontece? Na hora que eu colocar uma pedra aqui, se ela for do mesmo tamanho, ela não vai ficar com recortezinho assim chanfrado, entendeu? Aí ela vai ficar toda quadradinha certinho. Então o squadro está com a parede lateral, não com essa parede. Bom, vamos lá. O nosso box ele tem 80, ele tem 80 centímetros. Então, na hora que a gente for fazer o shaft, igual aqui no meu caso, foi retirado a cerâmica que estava aqui. Então a gente vai fazer com a mesma medida de 80, tá vendo? Porque na hora que eu vim para a cerâmica de lá, ele vai vir 1,5. Então quando eu colocar a lateral aqui também, vai vir 1,5. Vai ficar com 80 da mesma forma. Caso a sua parede ali estiver com o revestimento já, você coloca já tirando 1,5. Então vai ser 78,5 para poder descontar o 1,5 do porcelanato e a gamassa, essas coisas. Agora a gente vai olhar outra coisa. Você viu aqui que eu fiz uma marcação aqui e outra aqui. Aqui está com 80, aqui está com 79. Por que eu fiz isso? Porque aqui vai vir minha estrutura de metalão, para depois eu parafusar minha placa. E na hora que eu parafusar a placa, vai ficar com 80 certinho. Da mesma forma, vai desse lado aqui. Também vou fazer a mesma coisa, vou recuar aqui, ó. 1,1 para cá, que é a espessura da placa. Eu já fiz a marcação ali para vocês verem. Vai estar lá em cima. Então não está dando na quina, está dando aqui para dentro aqui 1,1 milímetros. Centímetros, quer dizer. Na hora que eu colocar a placa, ele fica nivelado com esse aqui. No caso aqui, nesse aqui eu vou usar uma cantoneira aqui. Um metalão de 48 aqui, outro de 48 no meio que ele tem 80. Então vai dar 40 centímetros certinho, vai ficar bem reforçado o meio dele e não vai ficar balançando. E naquele canto ali eu vou usar uma cantoneira também, por causa do cano ali. Eu não consigo colocar um montante. Também optei de uma cantoneira para gastar menos e fica funcional também o shaft. Bom pessoal, a gente já fez a instalação aqui dos montantes e da cantoneira. Respeitando as medidas que eu tinha falado para vocês, está vendo? Mas para afusar a placa aqui, ela já vai chegar no tamanho certinho. Deixei a marcação aqui para vocês verem. Está recuado 1 centímetro. A gente também fez a... Puxou ali a hidráulica ali para ela ficar alinhada com o shaft aqui para vocês verem. Como a gente está aproveitando as peças que tinha do shaft anterior, aí não tem esse montante no meio porque o shaft era pequeno e era cheio de dente, né? Então a gente vai comprar essa peça aqui para colocar. A gente cortou aqui um pedaço que sobrou. A gente vai colocar aqui para poder prender e travar ela para o meio não ficar balançando. Para a gente fazer a instalação aí das placas. E como eu tinha falado, a gente vai usar a placa aí resistente à umidade e a gente vai fazer a instalação e mostrar para vocês aí como é que está ficando. Beleza? Vai acompanhando aí. E aí pessoal, a gente instalou o montante ali do meio. Só lembrando aqui, falar o nome das peças para vocês não esquecerem qual que eu usei. Aqui a gente usou um montante de 48 milímetros. Aqui também um montante de 48. Aqui é uma cantoneira. Ali também outra cantoneira. Expliquei para vocês porque eu coloquei uma cantoneira ali. E outra aqui porque não cabe mais um montante aqui. E ali também não tem espaço para outro montante. Embaixo também da mesma forma que está pegando o cano. Então a gente colocou uma cantoneira embaixo, nas laterais e colocou o montante aqui. Aí eu vou parafusar a placa aqui agora para vocês verem como é que ficou. Beleza? E aí pessoal, já parafusei a placa aqui. Essa placa aí eu vou colocar aqui embaixo o nome dela, no vídeo. Essa placa aqui é da cor verde, então ela é resistente à umidade. A gente já parafusou aqui. Mostrar aqui para vocês aqui. Normalmente ela vem com essa marcação aqui para poder... Você colocou o parafuso. Então o parafuso fica na distância correta, está vendo? De um por outro. No meu aqui, não deu em cima aqui. Como a registra está dando bem no meio do shaft. Então eu tive que chegar o montante um pouco para cá para poder conseguir passar o registro. Vou deixar aqui também no vídeo o nome das pecinhas que eu utilizar para poder travar o registro do chuveiro. Lá em cima e o registro geral. Vou colocar aí para vocês como é que é feita a travação. Aqui eu não vou conseguir utilizar porque o meu shaft ficou muito curto, então não tem como utilizar. Então eu vou fazer outras formas aqui para poder fazer com que esse cano fique preso. Beleza? Olha pessoal, como eu tinha falado que eu ia utilizar outra forma para poder fixar o registro, os dois registros e a saída de água, porque eu não tenho espaço. Então eu usei um pouquinho de gesso com cinzal para poder fixar o cano lá atrás. Mais uma dica aí, não coloca muito não, só mesmo em dois pontos, só para poder o registro ficar preso no local. Ali também eu coloquei um pouco, só para ele fixar mesmo, para ele não mexer. Como eu tinha mostrado, está vendo? Ficou bem firme o gesso, coloquei uma trava lá na parede, no montante do meio, para não ficar balançando a parte do meio do shaft. Beleza? Então, até a... Então pessoal, o shaft já está pronto. Faltando só um pedacinho ali em cima, eu não vou colocar lá agora, porque tem que passar um cano ali ainda. Mas aí eu vou fazer o acabamento dele, para terminar o banheiro, vou fazer a madeirada e mostrar o resultado final aí para vocês verem como bem que ficou. Beleza? Aí pessoal, a gente impermeabiliza o shaft. É, eu costumo impermeabilizar até uma certa altura, onde que... Tá vendo que eu impermeabilizei só até a altura da janela, e é onde que a água do chuveiro vem, bate. Do restante para cima eu não uso impermeabilizar não, porque... Acaba que não vai água lá. Só a mesma parte de baixo, passo bem assim na parte de baixo para ver, dá bem. Para poder instalar o revestimento. Se fizer um revestimento bem feito, com rejunte acrílico, esses negócios assim, nem chega a infiltrar água no shaft, mas a gente passa e impermeabiliza por segurança. Então é isso aí galera, isso aí é o shaft. Então é isso aí pessoal, tá aí o shaft, tá pronto. É, como eu tinha falado, eu impermeabilizei ele aí, para poder instalar o porcelanato em cima dele. Impermeabilizei lá do piso até a altura aqui, da torneira aqui, onde cai mais ou menos a água. O restante para cima não tem perigo não. Então, eu peço aí vocês que se inscrevam no canal aí, compartilhem o vídeo, acessam as nossas redes sociais lá, o Facebook, o Instagram. O Instagram tá quase chegando aos 10 mil seguidores lá, todo dia lá no Instagram. Eu posto stories lá sobre as obras, os andamentos das obras, como estão indo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido. Falou aí, até a próxima galera.